Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda pantufa. É um ponto muito fácil de fazer e fica muito bonita a nossa peça. Esse tamanho vai servir do número 35 ao número 37, mas eu vou deixar deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês outros tamanhos para que vocês possam aumentar a peça. Aqui no vídeo para confecção dessa pantufa nós vamos utilizar essa lã. A tex dela é 599. Vamos utilizar também uma agulha de tricô número 5 milímetros. Eu espero que vocês já estejam gostando do vídeo. Se vocês estão gostando deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho e vamos lá então fazer juntos mais essa peça. Nós vamos começar colocando na agulha 40 pontos. Eu vou colocar na agulha todos os 40 pontos e já volto com vocês. Depois de colocar todos os pontos pontos na agulha. Nós vamos começar trabalhando da seguinte forma. Eu vou tirar o primeiro ponto sem trabalhar. O próximo eu vou fazer em tricô. Todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô dessa forma aqui. eu tiro o primeiro ponto sem trabalhar para formar uma barra lateral aqui do lado do trabalho que vai dar um acabamento melhor a peça e também facilita na hora da nossa costura. Então eu vou continuar aqui fazendo ponto tricô em todos os pontos que eu tenho na agulha e eu já volto com vocês. depois de fazer a primeira carreira em ponto tricô. Então vamos tirar esse primeiro ponto sem trabalhar dessa forma. Vou colocar o meu fio aqui pela frente e vamos trabalhar ponto tricô em todos os pontos que nós temos na nossa agulha. Da mesma forma que nós fizemos na linha anterior. Nós vamos trabalhar então aqui ponto tricô em todos os pontos e eu já volto com vocês. Eu terminei aqui a minha segunda linha em ponto tricô. Nessa primeira parte nós vamos precisar de cinco linhas em ponto tricô igual a essas duas que nós já fizemos. Então eu vou fazer aqui mais três linhas em ponto tricô. Lembrando sempre que precisamos tirar aqui o primeiro ponto sem trabalhar para quem quiser fazer da forma que eu faço. Quem quiser já trabalhar esse ponto aqui em ponto tricô também pode. Vai dar na mesma. Então agora vamos continuar fazendo aqui ponto tricô. Vamos fazer por cinco linhas. Essa aqui já é a terceira. Vamos fazer cinco linhas e eu já volto com vocês. Eu finalizei aqui as cinco linhas do nosso trabalho e agora nós vamos fazer cinco linhas exatamente como o nosso ponto se apresenta. Então aqui eu tiro o primeiro ponto sem trabalhar e os próximos pontos nós vamos trabalhar todos eles em ponto meia porque eles estão se apresentando em ponto meia. Então vamos fazer toda essa linha em ponto meia e eu já volto com vocês. Agora vamos fazer a segunda linha como nosso ponto está se apresentando. Tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Todos os outros pontos estão se apresentando em ponto em ponto tricô. Então nós vamos trabalhar ponto tricô. Eu vou fazer essa linha toda e já volto com vocês. Terminamos aqui a segunda linha. Agora vamos fazer a terceira linha dessa parte tirando o primeiro ponto e vamos fazer como ponto está se apresentando. Nessa linha ele está se apresentando em ponto meia. Então nós vamos fazer todos os pontos em ponto meia. Eu vou fazer toda a minha linha e já volto com vocês. Depois de finalizar a terceira linha, nós vamos fazer agora uma linha toda em tricô que é a quarta linha. Então tiramos o primeiro ponto sem trabalhar e vamos fazer todos os outros pontos em ponto tricô como o ponto está se apresentando. Eu vou fazer toda a minha linha e já volto. Terminamos a quarta linha. Agora nós vamos fazer a quinta linha como ponto está se apresentando. Então vamos tirar o ponto sem trabalhar e vamos trabalhar toda essa linha em ponto meia como ponto está se apresentando. Vamos fazer mais esta linha e eu já volto. Eu fiz aqui a quinta linha da segunda parte do nosso trabalho. Então ficamos aqui com cinco linhas embaixo. Cinco linhas aqui em cima e agora nós vamos repetir o que fizemos aqui. Então vamos fazer agora cinco linhas em ponto tricô. então tiramos aqui o primeiro ponto sem trabalhar e todos os outros pontos nós vamos fazer em ponto tricô. E agora nós tiramos o primeiro ponto sem trabalhar. Então vamos fazer toda essa linha nessa linha em ponto tricô. Exatamente como nós fizemos na primeira parte do nosso trabalho. Vou fazer então as minhas cinco linhas em ponto tricô. Essa já é a segunda e eu já volto com vocês. Fiz aqui então todas as cinco linhas dessa parte do nosso trabalho e olha que bonito que fica o desenho. Então agora nós vamos intercalar dessa forma. Sempre fazendo de cinco em cinco linhas. Então vamos ter aqui cinco linhas de ponto tricô e depois vamos fazer agora cinco linhas como ponto está se apresentando e vai ficar esse desenho aqui. Então vamos fazer dessa forma sempre intercalando de cinco em cinco linhas. Durante 21 centímetros vocês podem medir o pé de vocês do e vou fazer o calcanhar até o dedo para saber quantos centímetros tem o pé de vocês e vocês podem fazer essa quantidade de pontos para cada tamanho. Então eu vou fazer aqui os 21 centímetros que é o tamanho do meu pé e eu já volto com vocês. finalizei aqui então os 21 centímetros de comprimento aqui da nossa peça. Ficando com esse desenho. Fica muito bonito esse ponto. Vale a pena aprender. Aqui nessa parte da largura do nosso trabalho nós ficamos com 22 centímetros. Agora nós vamos precisar diminuir metade dos pontos da nossa agulha. Então eu vou pegar dois pontos e vou tirar eles dois juntos da agulha. Novamente pego dois pontos e tiro os dois juntos da agulha. Novamente pegamos aqui dois pontos pontos e tiramos juntos da agulha. Dessa forma aqui nós vamos diminuindo metade dos nossos pontos. Então eu vou fazer aqui toda a minha linha dessa forma e eu já volto com vocês. Depois de diminuir metade dos pontos ficamos com 20 pontos na agulha. O nosso lado avesso fica todo em ponto tricô. Agora eu cortei o meu fio e coloquei essa agulha de costura. Eu vou passar dentro desses pontos essa agulha até tirar todos os pontos aqui da agulha passando para a agulha de costura. agora eu vou puxar o meu fio dessa forma. Vamos virar a peça aqui do lado avesso e agora vamos começar a nossa costura. Eu vou passar aqui para esse lado a minha agulha para fechar essa parte e agora nós vamos pegar dois pontos aqui debaixo e dois pontos aqui de cima. Nós vamos passar a nossa agulha e novamente vamos pegar dois pontos aqui debaixo e dois pontos aqui de cima. Por isso nós fazemos a nossa barra lateral tirando um ponto sem trabalhar o primeiro ponto da agulha de todas as linhas para que facilite aqui nessa hora da costura. Então aqui nós sempre vamos pegar dois de cada lado. Nós vamos deixar aqui aproximadamente 11 centímetros sem trabalhar. Eu vou costurar a minha peça então até mais ou menos aqui e eu já trago para vocês. nós. Chegando aqui nessa parte então nós vamos passar a agulha por dentro de alguns pontos para esconder o nosso fio. Depois podemos fazer um nó e cortá-lo. Agora nós vamos costurar a parte de trás da nossa pantufa. Eu vou aproveitar esse fio que é de início aqui do nosso trabalho. Era um fio comprido que eu tinha. Então eu já já coloquei a minha agulha nele e nós vamos passar a nossa agulha entre os pontos. Agora vamos pegar apenas um ponto de cada lado nessa parte para a costura não ficar muito grossa. Então vamos dessa forma aqui costurando ponto a nossa peça até chegar na outra ponta. Quando chegarmos aqui podemos fazer um nó no nosso fio, esconder entre os pontos e cortá-lo. Agora nós vamos virar a nossa peça do lado direito e ajustar aqui ao nosso pé. E aqui está a nossa pantufa finalizada. Fica um ponto bem diferente. É um ponto muito fácil de fazer ficando dessa forma aqui o desenho da nossa peça. Podemos colocar enfeites nela. O que vocês desejarem ou podemos deixar assim sem nada. Podendo usar até como uma meia para dormir. Também fica muito bacana e muito confortável essa peça. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.